Olá malta, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Como podem ver, eu hoje já estou arranjada, já não é bem de manhã. Já almocei e de manhã tomei um pequeno almoço com o meu pai e fui tomar um pequeno almoço fora. Portanto, eu agora estou a acabar de me arranjar porque vou sair, vou até à baixa e portanto vou trazer-vos comigo também para vos mostrar e para eu própria ver como é que estão as decorações de Natal este ano. Porque este ano ainda não fui lá e então estou super curiosa para ver porque eu adoro ir ver as luzes de Natal na baixa. E vou também tirar algumas fotografias para o blog e assim vou tentar fazer looks para o blog. E portanto, vocês vêm comigo, vamos ver o que é que eu consigo gravar porque a câmera que eu estou a utilizar para gravar neste momento é a câmera com a qual eu tiro as fotografias. Então vamos ver como é que isto resulta. Vou agora só reaplicar o batom porque eu comi, então ele já saiu. O que eu estou a utilizar é o 08 da Belle, hipolagénico. Como podem ver, a make que eu fiz é bem basiquinha, um esfumado assim acastanhado, alanjado, batom vermelho cremoso. Ele aqui no tubo parece um vermelho escuro, mas depois fica este vermelho vivo. E fica muito giro, borra assim um bocadinho se eu comer, mas nada de grave. E eu gosto muito destas cores agora para a altura do Natal e do Inverno. Como vocês sabem, eu fiz o vídeo de batons de Inverno e portanto vocês sabem já o estilo de batons que eu estou a utilizar nos últimos tempos. Bem, já estamos aqui na Avenida de Liberdade. Alô! Já estivemos a tirar umas fotinhas. Já não estava com a minha amiguinha querida há tanto tempo. É verdade, não estávamos juntos há algum tempo. Agora temos uma vida muito... Back again! Back again, my god! Sabem que isto fazer um vídeo por dia não é coisa fácil. É muito difícil. Estou querida, amorosa. É verdade. É verdade, por acaso, há imenso trabalho. Mas agora vamos então ao Starbucks. É isso. E depois... Starbucks é aquela melhor combinação com o Inverno e com o frio e... Ainda não fui lá este ano. E vamos comer um muffin maroto ou uma cookie. Eu vou comer uma cookie. Eu vou comer um muffin, um blueberry muffin e um caramel macchiato. Isso era o que tu comias em Londres? Ah, yeah. Um muffin. Como sempre. Exato. É a minha combinação preferida. Porque acho que... Ou então peço uma vida com chocolate e depois com um muffin. Porque depois é muito chocolate. Yeah, e eu costumo pedir sempre o de chocolate. Ou então uma cookie. Exato. Mas pronto, agora temos que ir até ao Starbucks porque ainda vamos ter que tirar mais fotos hoje. E hoje... E Starbucks. Olha, curta ainda a minha capa do Pulp Fiction. Que é isso? É um filme. Quem é que já ouviu Pulp Fiction, por favor? Comentários. 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 Entretanto não se vê nada. Já está de noite. Mas já saímos do Starbucks que estava ao errót. O terreiro do Paço está especialmente bonito. Está, está muito cheio. Bem, maldinha, entretanto já estou em casa. Eu sei que eu não vos consegui emprestar assim muita coisa. Mas eu acho que deu para ver pelo menos a iluminação na baixa-cheado e assim. Mas eu acho que realmente as luzes na cidade estão super lindas. Mas portanto, se vocês são de Lisboa e ainda não foram à baixa-cheada agora no Natal, por favor vão porque está tudo super lindo. A sério. E amei o passeio. Eu sei que lá está. Não consegui emprestar muita coisa porque eu precisei da câmera para tirar fotos e nós tirámos fotos com dois looks diferentes. O primeiro foi aquele que eu tinha com o top preto e agora tirei com este aqui. Quer dizer, agora não. Ao final do dia tirei com esta camisola. Vocês, se me seguem, já sabem que é da H&M porque eu mostrei no hall. Eu mostro-vos tudo, portanto. Vocês à partida já sabem mais ou menos de onde é que são as coisas. E portanto, eu vou ver se este vídeo tem conteúdo suficiente para eu tornar este dia num único vídeo. Espero que sim. Se não tiver, eu vou mostrar-vos um bocadinho do meu dia de amanhã. Pode ser que eu faça alguma coisa interessante. Se não fizer, vamos lá ver. Boa dia, maldinha. Hoje é domingo e, portanto, eu ontem acho que o vlog ficou muito curtinho. Portanto, eu hoje ainda vou partilhar um bocadinho do meu dia com vocês. E eu pensei em começar por partilhar uma maquilhagem que eu tenho feito nos últimos dias. E o que vocês têm pedido muito no Insta é uma maquilhagem bem simples. Portanto, eu consigo aqui explicar o que é que eu tenho feito rapidamente com vocês. A planta que eu tenho utilizado é esta aqui da Maybelline, a Total Temptation, que eu até partilhei no meu vídeo de favoritos de novembro. E então, o que eu começo por fazer é aplicar este tom aqui mais alanejado. E utilizo este pincel aqui de esfumar da Primark, que ele é o 230. E coloco esta sombra aqui no côncavo. Entretanto, eu hoje já tomei o pequeno almoço, fui tomar o pequeno almoço fora. E estive a tomar bem, não é? Como dá para ver, ainda não fiz o cabelo. E estou agora a despachar-me para ir a ampeçar. E agora, volto aqui à paleta e utilizo este castanho aqui. E coloco no côncavo, mas mais concentrado do que o laranja. Agora, eu pego assim, num pincel de colocar sombra bem denso. E faço uma mistura entre este tom champanhe e entre este iluminador dourado. Quando eu não sei o que utilizar, utilizo esta maquiagem. Agora, eu pego no iluminador que utilizei no rosto. Que foi este aqui da Pixi by Petra. E ele é o Duo Subtle Sunrise. E eu vou utilizar este tom mais clarinho. Para eliminar o meu cantinho interno. E por baixo da sobrancelha. E agora, eu vou fazer um eyeliner gatinho básico. Sabem quando vocês criam assim um eyeliner simples, delicado, pequenino? Pois, isto acontece. E agora eu vou ter que engrossar este. Porque não estou com tempo para estar a fazer o olho todo de novo. Para fazer o eyeliner mais pequenino. Então, aqui vamos nós. Desejem-me sorte. Agora, para a máscara de pestanas, vou utilizar a Paradise Ecstatic, da L'Orealma. Agora, venho assim com um pincel de detalhes. E vou aplicar um bocadinho da sombra castanha. Rente à minha linha inferior das pestanas. Agora, para a lápis de olhos, que eu esqueci de meter, vou utilizar este castanho da Essence. Que é o Essence Gel Waterproof Eye Pencil. Aqui está ele. O batom é o número 75 Fighter. Que eu mostrei no meu vídeo de batons para o inverno. E, portanto, eu faço aqui um truque. Que é, eu coloco um bocadinho por cima, só aqui no lábio superior, no centro. No arco do cupido. E depois, no resto da boca, eu sigo a minha linha natural. Agora, tenho que me despachar que ainda tenho que ir fazer o cabelo. Porque ele está tudo olhado ainda. Pronto, ignorem o cabelo, mas estão a ver. A maquilhagem está assim. Está bem parecida com o que eu utilizei ontem. Tem aqui uma borra, já tiro. E, pronto, é isto. Bem simples. I know. E, pronto, é isto. Bem, olha, está a bocado. Acabei por sair já um bocado à pressa de casa. E não vos mostrei o look. Mas estou a utilizar este casaco aqui da loja da Ritinha. Estou a utilizar esta mala da Bimba e Lola. Que vocês estão sempre a ver-me utilizar. Por baixo... Calma, tenho que tirar isto. Por baixo tenho este vestido da Stradi. E depois estou com estes sapatinhos da Mari Paz. Entretanto, como hoje eu também já não vou fazer mais nada especial. E tenho que editar este vlog para ver se consigo que ele saia o mais rápido possível. Eu vou então agora despedir-me de vocês. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. E já sabem, se gostaram deixem gosto. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. Se ainda não me seguem no Instagram, vou deixar o nome do utilizador aqui para vocês poderem seguir-me por lá. E nós vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau!